Então, dando continuidade, o modelo finalista tripartite de Ernest de 1906, onde diz que o crime ou a contraversão penal, do modelo tripartite, o crime ou a contraversão penal, eles têm que ser típicos, antijurídicos e culpáveis, têm que ter alguém como culpado que seja imputado. Agora, esses são os substratos, ou os elementares, do modelo finalista tripartite. Vamos fragmentar a tipicidade, o típico. No típico é analisado a conduta, se ela é dolosa ou culposa, analisa o resultado naturalístico. Nos crimes materiais, como havia dito em outros vídeos. Ambos, crime material formal e crime de mera conduta do perigo abstrato, ambos têm objeto jurídico tutelado. Tudo bem? Analisaremos o nexo causal e, por último, a tipicidade. Se porventura for típico, temos que analisar se não está em um dos excludentes de ilicitude, um dos excludentes de ilicitude do código penal. Artigo 23 fala dos excludentes de ilicitude. Então, o 24 é o estado em necessidade. Estado em necessidade. Então, o que acontece? Com o excludente de ilicitude, ainda é típico, mas não é ilícito a conduta. Tudo bem? Deu para entender? Se existir tipicidade, verificar se não está dentro de algum excludente. Lembrando que culturas morais de povos não gerarão excludentes de ilicitude. Tudo bem? Os excludentes de ilicitude são do 24 ao 27. Estado em necessidade. Legítima defesa. Estrito comprimento do dever legal. E exercício regular do direito. Tudo bem? Vou exemplificá-los mais para frente em outro vídeo. Para não ficar muita informação aqui. Então, a antijuricidade, que eu falei também anteriormente, tem que ver se vai contrário às normas civis e penais. Tem que contrário às duas para ser antijurídico. Para contrário às normas civis e penais. E culpável, onde na culpabilidade é analisada a conduta do agente. Do sujeito ativo, do agente ativo. Esses são os substratos. Dificidade, antijuricidade e culpabilidade. O tripartido de Ernesto, de governança de ciências adotado no Brasil. Eu vou dar sequência aqui, no próximo vídeo, no artigo 24, que fala do estado de necessidade. Necessidade. Que existem vários estados de necessidade. Agressivo, defensivo. Eu vou esclarecer no próximo vídeo para não ficar muito longo. Ou vocês podem pegar o vídeo e repetir. Então, como eu havia falado, às vezes é típico. Se for típico, ele pode não ser ilícito graças às excludentes determinantes. As excludentes determinantes, que são as excludentes de ilicitude. O exemplo aqui é o artigo 24, excludente de ilicitude de estado de necessidade. Tudo bem? Salvar, de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia, por outro modo, evitar direito próprio ou alheio. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, vamos fragmentar isso aqui. Para ser estado de necessidade, a tem que ser perigo atual, tá? O artigo atual, que não provocou por sua vontade. Que não provocou por sua vontade. E o estado de necessidade, diz que tem que ser direito próprio ou alheio. Direito próprio ou alheio. Tudo bem? Está necessidade, é isso aqui. Lembrando que, ainda, o artigo 24 do CP, diz que, no parágrafo primeiro, que, quem tem o dever de enfrentar o perigo, não pode alegar estado de necessidade. Tudo bem? Tem, quem, deve, experimentar, perigo, não pode alegar estado de necessidade. Caso policiais, bombeiros, na sua respectiva função, né? Obviamente. O policial pode alegar a estado de necessidade, se um avião estiver caindo e tiver apenas um paraquedas, entendeu? É diferente. Neste caso, ele vai poder estar na necessidade. Código Penal, falaremos da inexigibilidade do sacrifício de interesse ameaçado. O que significa isso? Não importa, a teoria unitária fala sobre isso, não importa se o bem em jogo é de maior ou menor relevância do confundido, da quem sofre a ofensa. Eu vou falar sobre legítima defesa, o estado de necessidade agressivo, defensivo, o estado de necessidade real, tudo bem? Então, não importa, né? C, é de maior ou menor relevância sobre o confundido. No caso ali, uma corda pendurada, uma corda que está pendurada em um penhasco, e tem três alpinistas nessa corda, e essa corda está para se romper, e você está no topo da corda, e tem uma mulher e um homem mais magro por último. Mas a corda está se rompendo. Você pode, por estado de necessidade, se você não for um profissional de alpinismo, etc., mas daí entra numa questão bem doutrinária, e tem que analisar o caso em concreto para ver se você tinha o dever legal de encarar o perigo. Mas, neste caso, é muito difícil. Você pode realmente alegar o estado de necessidade, porque se você não fizer isso, a corda irá se romper. Então, você é obrigado a cortar a corda, tá? Estar na necessidade, onde ainda as debilidades do exercício de interesse ameaçado, não importa se existe uma mulher ou um homem mais magro abaixo de você, porque a corda irá se romper. Você pode usar desse excludente de ilessitude. Ah, mas o que é excludente de ilessitude? Porque são termos difíceis de captar para quem nunca estudou essas coisas sistêmicas, que são termos técnicos de direito. Excludente, exclui. Ilessitude, exclui a ilessitude. Porém, todavia, a atipicidade ainda existe. Tá ok? Tranquilo, então. Estado, bom, aqui é uma repetida. Temos o estado de necessidade, ó, estado, então, estado, necessidade, justificante. Justificante. Nesse caso, posso dar um exemplo, porque o da corda pode sofrer alguma alteração no enredo, mas vou fazer outra, mais fácil de entender. O navio, o navio afundou, tá? Está afundando, na verdade. E só tem uma boia. É um, na verdade, um bote, né? E só tem uma boia. E tem duas pessoas nesse bote. Uma pessoa forte e outra magra. E não há conflito, tá? Não há conflito entre eles. Um deles simplesmente pega a boia e cai na água pra se salvar. Isso é estado de necessidade, o justificante. Tudo bem? Agora vamos aprofundar. Temos o estado de necessidade, o estado de necessidade agressivo. E o defensivo também, tá? Defensivo. Defensivo. Também vamos falar do real. Estado de necessidade real. Estado de necessidade justificante. Caso da boia. Não há conflito. Se a gente pega a boia, ele pula. Posteriormente, no exemplo de agressivo, o estado de necessidade agressivo, o que que é? É ele brigar pela boia. Ou eu, na corda, brigar pela corda, eu como o meio ali, que seria a mulher. Ou eu, no último, como seria o homem, o mais magrinho. Tiro a mulher, tiro o cara, tiro lá em cima e tiro o primeiro da corda, antes de romper a corda. E acaba que eu uso o estado de necessidade agressivo, pois eu luto pela minha vida. Mas vamos pelo da boia que a gente está usando agora. Eu luto pela boia. E acabo conseguindo pegar a boia, tendo que ferir o cara, tendo que deixá-lo desmaiado, desacordado, para pegar a boia e cair em alto mar, ou no local onde você está, para tentativas de sobrevivência com essa boia. E o defensivo seria o que? Eu agredo a pessoa, o estado de necessidade agressivo em busca de conquista da boia, e o outro se defende. Acaba que ele consegue pegar a boia e quem fica desacordado sou eu. Então ele se evade do local, buscando segurança, salvando a própria vida, levando o estado de necessidade, o excludente de licitude, para salvar a sua própria vida no estado defensivo. Tudo bem? Temos o estado de necessidade real. Como assim o estado de necessidade real não é real? Os outros são reais, tá? Mas o real é aquela coisa que eu falei lá no outro vídeo. Que o estado de necessidade tem que ser perigo iminente. Não, é perigo atual. Tudo bem? Perigo atual. Mas iminente já é outro excludente de licitude. Atual. Perigo atual. Que não foi causado por você e também para salvar direito alheio ou próprio. Então o estado de necessidade pode também alegar salvar direito próprio. Na corda, às vezes tinha quatro e você corta a corda. Você tem quatro pessoas na corda e você, por isso que é direito, que você não causou, que você não causou, que você não causou e está necessário. Tipo, o bote estava afundando e não foi você que fez nada para tivesse afundado. A corda também. Não causou e não causou e não causou e por último. Direito para salvar, né? Direito. Alheio. O que é alheio? Terceiro. Ou próprio. Então na corda, como se em vez de ter duas pessoas na corda, ou três, como continua colocado, colocar quatro e o segundo da corda, do topo, o segundo de cima para baixo, corta a corda para salvar ele, que seria a mulher, e o de cima, que seria o outro. Salva dois. O estado de necessidade, que eu citei porque é perigo atual, né? Então, o estado de necessidade real, ele retrata mais essa questão de perigo atual. Olha, por exemplo, você está na rua, caminhando-vos e vem de frente para você um pitbull raigoso, sem focinheira, que não pode ir lá sem focinheira, e ele vem direção a você e você, por sorte, tem uma faca ali, ou você tem uma arma de fogo, que é mais viável. O cachorro vem e você dispara dois tiros no cachorro para acessar a agressão e ele acaba falecendo. Está na necessidade real, porque o cachorro estava vindo em sua direção e ele ia feri-lo, ele ia provavelmente matá-lo. Está o pitbull, o cachorro, não estou dizendo que ele é violento, mas ele é forte, perigoso, se não for adestrado corretamente. tudo bem? Então nós falamos nesse vídeo, para não ficar com muitas informações, sobre as inexigibilidades do sacrifício do interesse ameaçado, que a teoria unitária fala que não importa se o bem julgo é de maior ou menor relevância. bom, ainda temos o estado de necessidade, ainda tem espaço aqui para a gente colocar, está necessidade putativo, esse é muito engraçado, ou não, vamos ver, depende da situação, pode ser meio que, parece meio que o exemplo que eu vou dar, mas acontece, tem pessoas que pode acontecer essa questão de estado de necessidade, putativo, o que é putativo? putativo significa imaginário, mas de alguma coisa que pode acontecer, imaginário. Você é uma pessoa que nunca foi ao cinema, mora no interior, vai no cinema 6D, onde tem sensações, sonoras, etc, 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 se não me engano, eu não ouvi falar que existe o cinema 6D também, tá? Que é holograma, eu acho que é holograma, se não me engano, no 6D, você vai e acaba que começa a pegar fogo numa cena ali que você está assistindo e de tão real, tão intenso, e você não está acostumado a esse tipo de situação, você acaba fugindo desse local, e acaba que você, vamos colocar bem grave mesmo, você atropela um senhor de idade, fugindo, você foge a pé e atropela sem querer um senhor de idade, e ele acaba falecendo. mas se você se conseguir alegar, pode alegar o estado de necessidade puntativo que diz que você imaginou que estava realmente pegando fogo no local e fugiu assustado, tá? este é outra modalidade do estado de necessidade, que é o puntativo. Eu aconselho, o vídeo, são vídeos curtos, são vídeos curtos para vocês pegarem bem o conteúdo, pode e escrevam tudo o que é passado, porque se não, não memoriza, o cérebro memoriza somente escrevendo, tá? Ele memoriza com mais facilidade, não adianta ver vídeo-aula e não reescrever. A gente deu ilicitude, artigo 24, estado de necessidade. Tudo bem? Vamos sequência no artigo 25, legítima defesa. Legítima defesa, quem usa moderadamente dos meios necessários que repele injusta agressão, tá? Injusta agressão atual ou iminente própria ou alheia. Quando você tem causa de conhecimento que a vida de outra pessoa está em risco, então você tem causa de conhecimento para defender causa alheia. vamos separar aqui. Legítima defesa, quem usa moderadamente dos meios necessários, geralmente é 2 mais 1, o cara está te agredindo com 1, você agrede com 2 na sua legítima defesa própria ou de outrem, alheia, própria ou alheia, ou seria pode ser também outrem, tá? Outrem. Então, perceba que o estado de necessidade era apenas atual e aqui legítima defesa é atual ou iminente, tá? Ou iminente. o que é isso iminente? É algo que está para sobrevir, que virá. Tudo bem? O que é um exemplo de legítima defesa sua própria? você como policial, tá? Você como policial, o cara saca a arma para te alvejar, você alveja o cara antes, tá? O sujeito ativo aí do atipicidade criminal de tentativa de homicídio, você alveja ele antes. Isso é legítima defesa, até mesmo para policial, porque ele não pode alegar somente o estado de necessidade. Tudo bem? Nesses casos aí, relacionados à função. Alvejou o alvo legítima defesa, tá? Não entramos no mérito de puntativo irreal ainda, tá? Mas suponhamos que o agente do atipicidade de homicídio chegou a apontar não para o policial, para o agente e o agente alvejou o alvo legítima defesa. Se esse agente, esse agente, esse sujeito ativo dessa tentativa de homicídio mirar uma para outra pessoa, policial também alveja, legítima defesa, porque eu tenho conhecimento que A mataria D, e eu sou o C. Então, eu mato o A em pró da legítima defesa de outros. Tudo bem? Temos o caso de vamos essa legítima defesa pode ser um pouco extensa, acho que eu farei em dois vídeos. Temos a legítima defesa no erro de execução. O artigo 73 fala sobre o erro de execução. Erro de execução. Suponhamos que um assaltante está fazendo um assalto com arma de fogo em uma relojaria família e um agente de segurança pública que está no local mirando para o assaltante. Vamos colocar uma pessoa que tem porte de arma de fogo estava na loja enquanto o assaltante cometia o assalto. Tudo bem? E esse cara com porte de arma de fogo mira no assaltante mas acaba alvejando uma vítima uma pessoa comum que estava no local tudo bem? O assaltante foge deu erro de execução porque obviamente deu erro de execução porque ele mirou em uma pessoa e acertou em outra então ele responderá como se tivesse atingido a outra que fugiu e seria o assaltante o assaltante é o alvo vamos colocar o alvo para você memorizar que foi o alvo no caso virtual alvo para eliminar em pró da segurança dos demais ali você tentou alvejar o assaltante você não o rapaz que estava armado com arma de fogo com o porte tudo certinho o porte ele tentou alvejar o assaltante mas mas tentou pegar o assaltante mas mas matou o inocente então este que tentou fazer legítima defesa de outrem ele responderá pelo homicídio culposo pois ele não queria matar o inocente vítima virtual que é o assaltante tudo bem aqui acho que vai ficar muito extenso vamos passar para outro vídeo quem sabe mas ainda no tocante que eu falei no começo do vídeo que o policial alvejou o bandido que apontou a arma de fogo para ele mas numa situação temos o estado necessidade ou a legítima defesa igual como do estado necessidade que é o legítima defesa contativa por exemplo João 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 está andando na rua João está armado tudo certo porte legal de arma de fogo e ele encontra seu desafeto desafeto na rua só que encontra esse desafeto no beco ali João não conhecia o lugar e parou no beco e esse desafeto estava no beco e ele tinha um volume baixo da blusa João achando que esse desafeto iria alvejá-lo João alveje antes esse desafeto e acaba matando seu desafeto o jovem o jovem o jovem agiu agiu em defesa potativa pois ele imaginava potativa imaginário imaginário ele imaginava que seu desafeto iria alvejá-lo pois tinha um volume embaixo da camisa mas quando foram ver esse volume era uma pochete mas ele montando toda a sua defesa ele pode alegar legítima defesa potativa pois este cara esse seu desafeto ele imaginava que poderia alvejá-lo tudo bem então ele dá por legítima defesa potativa tá eu falei eu falarei do restante no outro vídeo para não ficar muito de informação então continuando sobre legítima defesa nós falamos por último da legítima defesa potativa seria o imaginário eu falei da situação que o cara encontra o desafeto num beco imagina que o desafeto vai alvejá-lo porque vê um volume na barriga achando que é uma arma de fogo ele alveja o seu afeto e acaba matando o afeto então este que agiu em legítima defesa vai para o legítima defesa potativo ainda corre o risco de responder ao homicídio culposo vai pelo erro permissivo ali ainda vai ser analisado o caso em concreto a situação de rua era um beco muito escuro essas coisas tudo bem temos também a situação de legítima defesa potativa versus legítima defesa real um tanto este mesmo exemplo do desafeto vai alvejar o desafeto alvejou o desafeto e realmente o desafeto em vez de ter uma pochete na barriga aquele volume não era uma pochete era uma arma de fogo o desafeto cai e se aproxima do desafeto mas o desafeto acaba puxando uma arma de fogo e mata o que o alvejou primeiro achando que ele o alvejaria antes então seria potativa de quem atira primeiro e a legítima defesa real foi alvejado e teve que responder a agressão injusta naquele momento injusta ali ação real e iminente bom a ação real que aconteceu ali não seria iminente pois ele foi alvejado seria a legítima defesa atual real e legal legítima porque você reagiu a injusta agressão tudo bem putativa é muito fácil de entender eu só coloquei frente a frente com a real para vocês verem que há possibilidade desse cruzamento tudo bem temos a legítima defesa pré coordenada a legítima defesa pré ordenada é aquela situação que você morador de alguma casa de algum subúrbio ou de algum outro lugar nobre independente do lugar onde você mora onde você usa cerca elétrica no muro com uma voltagem uma voltagem segura que não vai matar quem for tentar ultrapassar os limites de seu território e com placa indicando que existe cerca elétrica ali aí dá para colocar uma cabelinha para assustar quem for tentar ultrapassar o muro isso é uma legítima defesa pré ordenada desde que esteja numa voltagem correta que não cause óbito não 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 cause óbito exceto se o humilhante ou a pessoa que estiver tentando pular o muro cabe levando choque e acaba morrendo devido à queda aí é uma outra consequência que vou explicar posteriormente mas você não tem culpa disso tudo bem sinalização de voltagem tá então para você agir em legítima defesa pré ordenada você precisa sinalizar que você tem os ofendículos para impedir a entrada né de possíveis ameaças em seu terreno tudo bem temos a legítima defesa também a legítima defesa sucessiva legítima defesa sucessiva o que acontece ela é relacionada ao excesso uma mulher está andando na rua e um homem a pega e leva para um beco e tenta estuprá-la este homem está com uma arma de fogo apontando para a cabeça dela ela de alguma maneira entra em luta corporal com o estuprador ou neste caso ele seguia o estuprador ele não queria roubá-la tá armado e ela acaba pegando a arma do estuprador e ela no calor da emoção ela alveja o estuprador por dez vezes com a arma de fogo do estuprador que ela conseguiu tomar da mão dele perceba que houve o excesso tá houve o excesso todavia entra no escudente de ilicitude de legítima defesa sucessiva por excesso violenta emoção violenta emoção de agressão injusta violenta emoção por injusta agressão tudo bem ela ainda permanecerá no escudente de ilicitude tudo bem o fato é típico porém a conduta não é mais ilícita tá ok bom é melhor a gente encerrar esse vídeo aqui porque senão vamos misturar porque eu vou começar o estrito cumprimento do dever legal que é o artigo 26 bom mas vamos ver o que dá pra esclarecer mais aqui já falei da disputativa versia real pré-ordenada temos uma pré-ordenada que não caberia não seria pré-ordenada seria um ofendículo mortal na residência da pessoa o que seria um ofendículo mortal você sai para viajar tá você sai para viajar deixou sua casa ali sozinha um assaltante vai até a sua residência arromba a porta e atrás da porta tem uma espingada carregada e essa espingada ela está vinculada ao trinco da porta quando o humilhante abre a residência ou o invasor tenta entrar na residência dispara uma arma de fogo e acaba levando a óbito essa pessoa então na verdade ela seria uma pré-ordenada mas ele responderia pelo homicídio culposo dificilmente na verdade ele conseguiria entrar nessa pré-ordenada se foi um pré-ordenado mas em excesso porque causou óbito não tinha aviso não tinha aviso tudo que tinha arma de fogo tudo bem? o ofendiculo estava oculto então o ofendiculo tem que estar visível vamos fazer o estrito com oimento do vermelhão no próximo vídeo então como foi falado no vídeo anterior falamos de legítima defesa pré-ordenada puntativa puntativa real sucessiva e a sucessiva se subdivide em intensiva e extensiva eu não falei no vídeo anterior porque tinha muita informação no quadro já mas a sucessiva que é aquele caso que a mulher está sendo estuprada ela pega a arma de fogo do estuprador que estava armado levou ela até um beco escuro e ela conseguiu de alguma maneira pegar a arma de fogo do assaltante e utilizou e fez 10 disparos contra o assaltante por violenta emoção de injusta agressão que estava sofrendo mas ainda assim ela estava excluente de licitude de reação sucessiva extensiva porque ela estende a sua legítima defesa tudo bem? dentro da realidade da legítima defesa sucessiva e na modalidade extensiva aí a intensiva qual que é? a intensiva seria se o cara tem que agir em legítima defesa de alguma maneira ele tem que agir em legítima defesa e ele em vez de usar uma pistola ele pega uma bazuca e dá uma bazucada no cara a 5 metros de distância claro 10 metros de distância para que ele também não se fira isso é uma legítima defesa sucessiva intensiva de qualquer maneira é um excludente de licitude é típico mas exclui a conduta então se torna lícito porque é um excludente mesmo nesse excesso de sucessivo e intensivo ambos intensivo e extensivo tudo bem? só para matar a legítima defesa e agora voltando ao artigo 23 que fala que não há crime se o agente pratica as segundas situações que é o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular do direito e também engloba a legítima defesa e o estado de necessidade que depois o estado de necessidade tem o artigo próprio o 24 e o 25 que é o legítima defesa tudo bem? aí o estrito cumprimento do dever legal está no 23 no inciso 3 que fala do estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito o que é o estrito cumprimento do dever legal? mas que coisa mais difícil de falar seria um exemplo um policial civil tem um ofício para fazer intimação de uma busca e apreensão ele vai até o local prende o cara e leva para a delegacia isso é o exercício regular estrito cumprimento do dever legal está ok? estrito o que é estrito? estritamente o cumprimento do dever legal foi incumbido a esse agente esta é a função dele está ok? um oficial de justiça também entra nesse excludente de ilicitude alguns outros treinadores tem outras linhas de pensamento mas eles entram nessa linha também de estrito cumprimento do dever legal porque se não fosse isso ele entraria nas residências no mínimo um furo que estaria acontecendo porque ninguém pode confiscar as coisas em excesso oficial de justiça com mandado de busca e apreensão de confisco etc bem? então a linha também é questão de estrito cumprimento do dever legal artigo 23 inciso 3 do código penal inciso 3 então o policial civil o oficial de justiça age no estrito cumprimento do dever legal em regra o funcionário público ele age no estrito cumprimento do dever legal tudo bem? um advogado também pode agir no estrito cumprimento do dever legal porque sim o cliente cliente pede para guardar segredo no caso do advogado guardar segredo e o juiz solicitar para o advogado tais dados o advogado pode alegar estrito cumprimento do dever legal segredo de confissão do seu protegido do seu cliente advogado então o advogado também age no estrito cumprimento do dever legal mas em via de regra geral é apenas funcionário público que age no estrito cumprimento do dever legal outra coisa aborto consentido o médico age no estrito cumprimento do dever legal também fazendo aborto consentido funcionários públicos advogado médico agem também no estrito cumprimento do dever legal artigo 23 inciso terceiro tudo bem? já o exercício irregular do direito que está no artigo 23 também ele fala exatamente que você está nada mais nada menos que exercendo seu direito por exemplo o cidadão comum pode dar voz de prisão para quem esteja comentando um delito essa previsão está no artigo 301 do CP qualquer um do povo pode prender a do CP a previsão legal para o cidadão estar no exercício regular do direito real exercício regular do direito também se subdivide em real e puntativo casos reais é este de voz de prisão para qualquer um do povo outro é um lutador de boxe que num jab de esquerda acaba atingindo fatalmente o seu oponente e o oponente vai a óbito ele não responde esse lutador esse profissional não responde por nenhum crime por estado excludente de licitude de exercício regular do direito ok outra coisa o exercício regular do direito não permite nenhum tipo de delito nenhuma das culturas morais de determinado povo também não entrará como excludente de licitude exceto os que nós estamos estudando aqui o boxeador estreito como exercício regular do direito o pai que educa a criança desde que não cause lesão uma educação saudável ele pode educar dando uma palmadinha alguma coisa que é natural da educação nada que seja agressivo e que vá contra as normas jurídicas penais e civis estipuladas no nosso país e relacionado a isso a violência é relacionado a direitos humanos que é universal tudo bem então nada que vá contra essas normas tu vai estar no exercício regular do direito educando o seu filho ah mas o exercício regular do direito putativo como é que seria seria se você estivesse tivesse tendo uma festa de crianças e duas crianças estavam com a mesma máscara do batman e você acha que uma das crianças é o seu filho e você acaba dando umas palmadinhas na bunda dele porque ele derrubou um copo lá muito sapeca muito pulando lá e você tira a máscara dele e esse filho era de outra pessoa tá então esse é um exercício regulado do direito putativo porque no seu imaginário você achava que ele era seu filho tudo bem então nós falamos do estrito cumprimento do dever legal e vamos marcar que nós falamos do exercício regular do direito é bom vocês anotarem essas coisas que não sabem tudo meio parecido para quem ainda está se adaptando a essas linguagens exercício regular do direito também está no previsão no artigo 23 do CP ah mas o que é que exercício regular do direito acabei de falar qualquer um do povo previsão no artigo 301 pode dar voz de prisão para quem esteja cometendo algum delito um doador de boxe acerta aí o seu oponente ou o oponente acaba morrendo desde que o golpe seja legal dentro das normas do boxe e o seu oponente acaba morrendo exercício regular do direito ele está a conduta foi típica houve um óbito mas desculpa a atividade criminal mas a conduta não é ilícita tudo bem pais educando os filhos então não confunda estrito com o momento dever legal que é dado a profissão de funcionário em regra geral e excepcionalmente a casos de advogado que seguram os segredos de clientes e médicos que fazem o aborto consentivo tudo bem o aborto legalizado positivado em que nós vamos falar posteriormente sobre esses artigos nós vamos lá vamos lá nos vamos lá Obrigado.